Os maiores erros de um barbeiro ao fazer um platinado. Como assim, Rafa? Meu, existe três erros que eu anotei aqui. É o maior erro do barbeiro ao fazer um platinado. Às vezes ele não entende. Rafa, por que eu não consigo fazer um platinado? Eu fiz tudo direitinho por causa desses erros aqui. Eu vou te mostrar. É três erros. Existem vários erros, mas esses três aqui é os mais normal o barbeiro cometer. É o mais normal. Então, vamos para o vídeo. O primeiro é não proteger o couro cabeludo do cliente. Ele não protege. Ele chega, taca produto lá, aí fica aquelas feridas, aí machuca. Aí o cara não aguenta nem a última aplicação. E aí ele não sabe o que fazer, aí o cliente não volta mais, fica com o trauma de fazer platinado. Falta de preparatório. Você está despreparado totalmente, está cometendo um erro. Entendeu? Está cometendo um erro. Segundo, não esperar descolorir no fundo de clareamento correto. O erro mesmo. O cara fala assim para mim. Ah, o platinado não ficou. Está amarelo o cabelo. Então, está amarelo, porque você não esperou descolorir no momento certo. Você não esperou descolorir o fundo de clareamento correto. Qual que é o correto? O 10. O mais aberto possível, quando não tem mais nada de laranja, nada de amarelo. Tem bem pouquinho amarelo, mas a maioria já está branco, transparente. Esse é o momento de platinar. E aí entra no terceiro, não usar coloração e já usar matizador. Esse é o processo do barbeiro 2022 do platinado aí no Brasil. Não protege o couro cabeludo, não espera o fundo de clareamento correto e já vai direto para o matizador. Aí não faz o platinado, moço. Não tem qualidade, entendeu? Tem que ter uma coloraçãozinha ali antes do matizadorzinho, tá ligado? Olha os resultados aqui do pai, ó. Aqui, ó. Mais um aqui para você, ó. Toma. Receba esse aqui, ó. Toma esse aqui também, ó. Toma. Vai, 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 vai. Então, assim, todas essas dúvidas, eu tenho um produto específico para você. Eu tenho um produto específico, mano. Rei do platinado. O cara que é rei do platinado, ele não sabe só fazer o platinado, entendeu? Ele tem que desenrolar em tudo. Como assim, Rafa? Chega um cara na sua barbearia, você taca o produto lá, aí fica laranja. Você não entende por que tá laranja. Aí você fala assim, você pintou o cabelo esses dias? Ele fala, pintei de preto, aí dois meses. Ó. Mano, se você pega um cara desse, cara, você taca o produto com tinta preta, pode ser dois, quatro meses, você tá lascado, pai. Se você não saber as técnicas, que eu sei. Eu sei tirar a tinta preta, eu sei fazer platinado, mesmo que tenha tinta preta, isso é o rei do platinado. É o cara que desenrola, entendeu? O cara que passa segurança pro cliente. Opa, meu, vi aqui que tem tinta preta. Puxa, vai demorar um pouquinho mais, só que eu sei resolver isso. Esse é o rei do platinado. E eu posso ensinar. Só você clicar no primeiro link da descrição e vim com o pai. Ó, vê se você tá inscrito no canal aí, porque se você não tiver inscrito, você vai ficar de fora. Vai ficar pra trás, entendeu? Por quê? Porque o seu concorrente tá inscrito, ele ativou o sininho, ele fica vendo vídeo todo dia. Se você perde vídeo, você assiste um hoje, um amanhã, e aí perde. O que você tem que fazer? Assiste todos os vídeos do canal e ainda cai pra dentro do primeiro link da descrição. E aí ele vai ficar pra trás, filho. Ó, esquece.